Ae, galerinha, José Pedeksi aqui com mais um vídeo e dessa vez, gente, eu tô no Anime Friends, gente. Eu vou mostrar aqui como foi meu dia no dia 2. Então, bora lá. Já tamo aqui no ônibus com o Kakaixinho. Olha aqui grandinho, gente. O Dias foi pra mim. Eu tava lá na frente, só curtir na vista. Gente, acabamos chegando em mais um dia de evento. A alien, gente, que tá com o Kakaixinho hoje, não tá mais com o Kakaixinho. Ai, gente, olha que coisa perfeita. O medo do crachá cair hoje continua, mas é o seguinte, a fila tá aqui imensa, gente. Olha essa fila. Não sei se dá pra perceber, mas tem muita gente aqui na fila esperando. Então, bora lá. Tá, gente, a gente acabou de guardar nossas coisinhas aqui no guarda-volumes. E agora a gente tá indo explorar o evento de novo, porque a gente tem cada coisa maravilhosa, ó. Tem gente apresentando ali no desfile cosplay, tendo entrevistas, etc. Enquanto isso, a gente vai dar uma voltinha no evento e é sobre isso. Tem um ringue, e é o seguinte, tá aí o Cava e o Dias. Tá comprovado que é o seguinte, vamos ter que tirar no X1 quem é o mais biscoiteiro aqui no ringue. E é sobre isso. Não, você tá ligado, né? Não, a gente chegou numa hora aqui que é mais de Harry Potter, alguma coisa assim, e afins. E é o seguinte, gente, tem tanta coisa aqui que eu nem sei por onde começar. Tem várias de Harry Potter ali. E tem também, o quê? Oficinas e etc. Pra, tipo, pessoas começarem a aprender um pouco mais sobre. É muito bom, muito interessante. Tem até artefatos ali. Quem é mais biscoiteiro da house? Quem é? Aí, pronto. O cavaleiro, não é? Não tem condição, gente. O cavaleiro ganhou. O cavaleiro é conversado. O cavaleiro não tô sem camisa. É, você tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Vamos de achar de novo a minha cozinha, gente, lindinha, maravilhosa. Olha ela ali, olha. Ih, gente, linda. E a gente arrancou a cabeça do chão. Não fiz nada, mentira. Eu nexo. Tira o conteúdo aqui. E vimos um rocket. Meu Deus do céu. Muito realista. Não, nunca imaginei conhecer alguém da Marvel assim. Você imaginou? É o rocket. Mano, é o rocket, velho. Não, não. Eu sou o cavaleiro. Ele sou o cavaleiro. Eu sou o cavaleiro. Aí, se ele perguntar, porque eu gosto, fala que eu sou o cavaleiro. Eu sou o cavaleiro. Não, agora a gente tem que alimentar o vício do cara, né? Diz que gosta de Muppet toda hora. Não. Ah, que vegano o quê, moço? Tem que alimentar esse vício seu. Eu tenho que parar disso, hein? Já falei pra parar, hein? Alimentou o vício, senhor? Eu sou o coroa da ação dos apresentadores da MF. Muito prazer pra quem... E aí, nessa hora, assim, eu falei, não. O dublador do Jumpice, velho. Tinha o dublador do Zoro, do Luffy e do Sope. Mano, é incrível. Aí, eu comecei a surtar. Eu comecei a surtar. Que que eu tô fazendo aqui, droga? Na boca, cretino. Vamos logo. Eu quero o meu advogado. Obrigado por prestigiar a nossa obra One Piece. E vamos chegar na marca de 80 milhões de homens. Que satan, me dá embaixo. Que merda. Vamos na fila agora. A gente vai mostrar aqui o Death Break. Pra ter um comércio com ele, um bate-papo da hora. Vamos pro Narantino, com a Luísa. Death Break, que hora, seu? Agora vai aqui a recomendação minha pra você, gente. Que é um aplicativo muito bom. Que é um recurso de vídeo, gente. É a UniTV. A UniTV tem sido um aplicativo muito popular aqui no Brasil atualmente. Com um número muito grande de assinantes ativos, gente. A UniTV não só contém mais de 500 canais ao vivo. Em HD 4K pra filmes, séries, desenhos animados e anime. Gente, tem anime, velho. Tem anime. E muito mais. Ó, também tem uma gama completa de conteúdo sob demanda pra você. Tem séries atualidade, animes atualidade. A gente tem muita coisa. Conteúdo pra criança, conteúdo pra todo mundo. Ai, uma coisa. Essa tá de graça, viu? E meu amigo, não tá só disponível em Android, não. Também tá disponível em TVs. Então venha, ó. E pode experimentar que eu vou estar lá também experimentando junto com vocês, hein. Vocês ficavam espertos. Você como dublador, teve algum personagem que pegou muito a sua voz, que você não conseguiu dublar? Sim. Pegou muito, sim. Mas, hein. Mas. Esse é muito novo. E ele é muito novo, com o próprio ser humano. E o próprio ser humano também, com o próprio ser humano. As pessoas vão unterstützen. E o personagem que vai tentar. Os seus olhos possam. E eles... Hoje ensinado se enrola bate, joga de ladinho e barulho da pisadinha pros coreanos, a gente tá aqui no que guardar, guardar não, buscar nossas coisas. Eu perdi. Você perdeu? Eu perdi. No momento do tiktok era brilhar, o biscoito não tava lá. A gente tava te sentando tiktok pros caras, não, você perdeu demais. Mas o do lado do sopa me reconheceu. Não, verdade, o do lado do sopa reconheceu ele, caramba. E agora a gente tem música nas nossas bolsinhas, mas a gente fica embora, porque já não tem como mais. Fica a meia hora na tua agora. A gente tem a hora agora. Ah, gente, hoje a gente tem os nossos perfeitos, olha isso aqui. Olha a Gabi, gente, que linda. A Bibi, todo mundo lindinho hoje aqui. E, claro, um Jutsu Multiclones da Sombra, né? E é sobre isso. Só o conteúdo nosso hoje. Então é isso, gente. Se você gostou, já deixa o like aí, porque, gente, tem muito vídeo aí pela frente. Eu já gravei muitos videozinhos pro YouTube. Estão só armazenados ali. Então é só isso, gente. Não esquece de comentar. Comenta no vídeo aí. Um beijo e fui. Fica curtida. Fica curtida.